Das nove ocorrências, duas foram lesões corporais leves, três posses de drogas, uma conduta inconveniente que foi o arremesso de um copo no campo e três torcedores com rojões. O plantão do judiciário na arena foi coordenado pelo juiz de direito Marco Aurélio Martins Xavier. Comparando-se com os grenais mais antigos, antes até mesmo da existência do juizado, pode-se dizer que foi um dos grenais mais tranquilos que nós tivemos nos últimos anos. A primeira partida da final do Campeonato Gaúcho, no dia 14 de abril, teve recorde de audiências. Ao todo, foram 16, o maior número do ano. Mas a partida também foi considerada tranquila pelo juizado do torcedor, já que os delitos foram leves. Dos 13 torcedores envolvidos, 12 aceitaram proposta de transação penal. Outro envolvido negou a acusação e uma nova audiência de instrução foi marcada para maio. O magistrado explica que as transações penais são benefícios concedidos aos cidadãos, por isso, eles podem aceitar ou não. Uma delas não tinha direito à transação penal, porque como se trata de um benefício que a lei concede nos crimes de menor potencial lesivo, esse benefício, ele depende de alguns requisitos que envolvem, primeiro, o indivíduo não ter sido beneficiado com essa transação nos últimos cinco anos, não ter sido condenado. e apresentar um perfil de antecedentes que não demonstra que aquela medida vai ser insuficiente para a conduta praticada por ele e para o, considerando os seus antecedentes pessoais. Então, teve um indivíduo que não tinha, os demais todos preencheram esses requisitos e aceitaram a transação penal, né? E, obviamente, aí o juiz concedeu esse benefício legal, que tem que ser cumprido agora, né? E que tem o condão exatamente de permitir ao acusado, principalmente nesses crimes mais brandos, de buscar uma prestação alternativa àquele deslize que ele eventualmente cometeu no ambiente do estádio. Obviamente que essas condições, essas obrigações inseridas na transação, elas são mais brandas do que um eventual apenamento ao final do processo. Sem falar que também evita uma condenação, que ela tem sempre um efeito muito devastador na vida social de qualquer indivíduo. Xavier ressalta que o juizado do torcedor tem um novo perfil desde fevereiro de 2019, quando passou a integrar a 14ª Vara Criminal do Foro Central de Porto Alegre. Se até aqui, até 2018, nós tínhamos um juizado do torcedor focado exclusivamente na matéria criminal, a partir de 2019 nós temos o juizado do torcedor com a sua competência plena, ou seja, competência cível e administrativa incorporada na competência do juizado do torcedor. Isso é uma coisa muito importante, porque o poder judiciário demonstra à sociedade que a sua presença no estádio não está apenas para buscar penalizações criminais, o que, aliás, é meio para a obtenção de um ambiente pacificado. Mas agora nós também somos responsáveis por garantir direitos subjetivos individuais de cada torcedor que lá está, nas suas relações com o clube, com as federações, e também nas suas relações com o poder público, tais como Brigada Militar, SMIC, na medida em que esses direitos individuais do torcedor podem vir a ser violados por parte dessa prestação de serviço inadequada, tanto do poder público quanto dos organizadores do evento futebol. E a nossa presença lá também serve para isso. Isso significa o seguinte, um torcedor que eventualmente seja aviltado nos seus direitos individuais, ele pode perfeitamente procurar o juizado do torcedor, onde ele terá acesso a um defensor público ou um advogado, um representante da OAB que lá está, e poderá, relatando a sua situação, promover até mesmo uma ação dentro do próprio estádio para ver reparados seus eventuais danos.